Na última semana de setembro de 2021, o preço médio da Arroba do Boi Gordo apresentou uma leve alta. Segundo a cotação semanal divulgada pela entidade autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia, a EMATER, o preço médio da quinta semana de setembro foi de R$ 274,41. A alta foi de 0,21% em relação à quarta semana, quando o preço médio era R$ 273,83. Chupinguá e Machadinho do Oeste foram as cidades que apresentaram o maior valor na cotação, sendo R$ 291,20 e R$ 290,00 respectivamente. O menor valor foi encontrado em Costa Marques, por R$ 265,00 para o pagamento à vista. A cotação da EMATER refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Em Cacoal, o preço fechou na casa de R$ 275,00. Obrigada. Obrigada. Obrigado.